As pessoas vão me acordar e elas entram no meu sonho. Então, tipo assim, você tá me acordando e eu tenho certeza que aquilo que tá acontecendo não é real, que é um sonho. A pessoa me acorda e fala que me acordou, que eu levantei, que eu respondi, que eu falei... Nossa, não, aí não! Que eu falei assim, tô acordada... Às vezes minha mãe vai em casa e eu já deixo a chave com ela pra ela não ter que me acordar. Então minha mãe entra e ela falou uma vez, vamos, filho, que você tinha falado pra mãe. Eu falei, que foi, mãe? Ela falou, você acordou, falou que ia fazer tal coisa comigo, não sei o quê. Então vamos, deu o horário. Eu falei, mãe, não lembro. Nossa, isso deve ser apavorante, mãe!